O que é que estão a achar desta 3ª edição do Vogue Fashion's Air Out? Poderíamos fazer compras à noite e achámos que... É super cool, é super novo e urquino. Está tudo muito divertido e estou a achar que as pessoas hoje se aprumaram um bocadinho mais para sair à rua. O que eu acho que é bom. Para uma mala da Stella McCartney. Está a 20% mais barato. Já viram o Bartão da Joana hoje? Eu quero boicotar a minha entrevista, mas eu não vou... A Fox tem cores assim e se a Fox tem cores boas, não é? Cores destas é difícil. E agora em relação à Fox Live. That's my channel, Fox Live.